Música 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 Amor proibido de um ser corrompido Que viveu nas trevas afuscando a luz Eu trouxe tão lindo com um belo sorriso onde a compaixão Sua expressão conduz Nós dois já sabíamos de tal consequência mas lutamos em busca do nosso amor Amaldiçoado a ver sua morte Sente eternamente tanto luto e dor É que eu costumava seguir todas suas ordens e nunca foi De pensar direito nas minhas consequências e mesmo causando Tanto choro e tanta morte a frieza não mudava adiante Minha aparência só que ela foi capaz de mudar esse Pensamento foi por causa dela que me tornei o homem que sou Eu traí meu povo e toda minha família e fui Condenado por sentir amor Se eu desistar o seu peço desculpa mas tive que tomar Minha decisão espero que um dia Entenda o porquê de eu buscar a luz e vejo a escuridão E eu me arrependo de ter deixado vocês dois Em um mundo com tal sofrimento Porém aquilo que viso é errado não posso concordar Com tal pensamento Eu já não quero voltar a ser o Meliodas que um dia Eu já fui e pra se salvar isso é necessário Por isso aceito todo o mal que flui Pelo meu corpo vou mudando aos poucos E toda a bondade agora abandono Agora com o tempo eu sou Meliodas O filho mais velho herdeiro do trono O inferno transcende a luz Obtido com a escuridão A vingança que eu meu punho conduz Com ninguém por todos essa é sua punição Isso não nasce essa foi minha decisão Como podem deixar seus irmãos para trás Talvez no fim eu não mereça perdão Eu juro não pode perdoar jamais Matou a mulher que eu amava Revela Elisabete para os seus braços E as desculpas não podem mudar um erro cometido no nosso passado Quando eu começo prefere que eu fale como você era minha admiração Como eu sonhava em ser como você recortei meu cabelo pra ter sua atenção Refere que eu fale como me enxorcei pra ter um texto do talento que havia em ti Ou prefere que eu diga como me enganou só pra poder roubar Elisabete de mim Era tudo uma ilusão Você foi mais que um irmão Isso era desde o início tudo que eu queria ser Nosso pai tinha atenção e tudo cê jogou no chão E a partir de agora eu só sinto nojo de você Sabe qual foi minha reação? Quando vi ser irmão No momento em que vieram me dizer Que meu querido irmão traiu nossa família E nem se importou pra com ela viver Isso me mudou corrompendo quem sou Fazendo sua morte se torna minha meca Aperto no peito Chegou o momento em que todos os laços aqui se disserda Todos se afastem pois não do direito Eles somem e tiram a morrer pelas minhas mãos Lágrima nos olhos Aperto no peito a última espada A Deus meu irmão E Odas morreu e Britânia renosce A partir de agora inicia outra era E aquele que amei ficará no passado Junto com garota indefesa que eu era Só um objetivo enquanto estou vivo A dor da minha perda que me transformou Agora contemple Sou estarossa O filho do meio Mandamento do amor O inferno transcende a luz Obtida como a escuridão A vingança que o meu punho conduz Mingue por todos essa é sua punição Desculpa mas essa foi minha decisão Como pode deixar seus irmãos para trás Talvez do filho não mereça perdão Eu juro não vou te perdoar jamais Você matou a mulher que eu amava E pegou a Elizabeth para os seus braços E as desculpas não podem mudar um erro cometido no nosso passado Sempre tem orgulho para o nosso pai Não sei nem pra me tornar que nem você No braço direito e fiz o impossível sabendo que rei nunca poderia ser Eu nem me importava era por nossa raça só querer que você olhasse pra mim Eu te admiro é teu último momento e eu me culpo é por não ter nascido assim Eu me apaixonei E você sabe disso E por um tempo esqueci de todo esse sofrimento Ninguém acreditava que algo assim era possível Até o filho mas não me carregava sentimento Você é aquela vampira Ela foi minha saída Um demônio que sentiu amor pela primeira vez Mas ouvi uma coisa pra mudar meu sangue Um conflito interno eu me deparei Meu pai me deu ordens pra matar o clã dela Sem nenhuma exceção eu tinha que fazer Mas eu não podia matar minha amada e a ordem eu tive que contradizer Você lequei a meu revisão, promessa irei libertá-la quando eu vira rei Me diz meu Eliodas Se você é um herói Porque matou a mulher que eu mais amei Até que meu irmão traiu a todos nós Não se importou com minha opinião E eu te avisei que se me desse essas coisas Eu nunca mais te veria como irmão Lindo com um aperto presente no meu peito Eliodas eu juro que te matarei Meu nome é Zeldri Filho mais novo E eu juro que serei o próximo rei No inferno transcende a luz Obedida com a escuridão A vingança que eu me oponho conduz Com mim e por todos essa é sua punição Desculpa mas essa foi minha decisão Como pode deixar seus irmãos para trás Talvez no filme eu não mereça perdão Eu juro não vou te perdoar jamais Você matou a mulher que eu amava E que a Elisabeth para os seus braços E as desculpas não podem mudar Um erro cometido no nosso passado É tudo 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 Vem cá Abertura